Oi, eu sou a Vicky, bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, mais um vídeo de livros. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a Colin Hoover, uma autora que eu conheci há não muito tempo e já considero pacas. Enfim, queria conversar um pouco com vocês sobre ela, mas antes, né, já se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou aí do tema. Me sugere aqui nos comentários os temas de vídeo que vocês querem ver, tá bom? E vamos começar, então sem enrolação. Quando eu voltei a ver vídeos de livros aqui no YouTube, eu via muitas meninas, acho que a Pá, a Pan, aquela negra, a Pá Alexandra, a Pan Gonçalves, muita gente falando da Colin Hoover, não lembro quem exatamente que eu vi, a Pan eu tenho certeza, mas eu via sempre vídeos da Colin Hoover, tal livro da Colin Hoover, tal livro da Colin Hoover, ah, esse é muito bom, o lado feito amor, não sei o que, não sei o que. Porque, é, daí um que lançou, tipo, meio que, que quando eu voltei, assim, nessa vida de leitura, que é assim que acaba, então via, tipo, muita gente falando dessa mulher e eu pensei, ah, às vezes deve ser legal, mas eu também via muitas críticas, que ela vinha de um site lá, que eles postavam, tipo, por capítulo e que Hollywood ficava igual do site, e eu fiquei, tipo, ah, deve ser boa, vamos ver, né, vamos ver se eu vou gostar. Aí eu comprei esses dois livros, desses dois eu li, por enquanto, só novembro 9, que eu já falei pra vocês, em diário de leitura, já falei em alguns vídeos por aqui no canal, esse aqui eu ainda quero ler, a Pá disse que é o favorito dela, mas que não seria recomendado pra ser, tipo, os primeiros pra ler dela, então eu deixei pra, pra depois de ler mais alguns, então eu li novembro 9, gostei muito, mas não é o meu favorito dela depois que eu li outro, sabe, eu gostei muito desse livro, de verdade. Mas depois disso eu li Um Caso Perdido, então livro 1 e livro 2, sério, acho que são meus favoritos dela, assim, tipo, porque, meu, não sei, é incrível, assim, os livros são incríveis. É, não posso, não quero falar da história, porque eu vou acabar dando um spoiler sem querer, mas vale muito a pena, é a série Hopeless. Aí eu li, confesse, e cada livro que eu ia lendo eu via que, tipo, todos eram bons, tipo, muito bons, o romance era muito bom, mas todos muito bem escritos, e todos, tipo, completamente diferentes, não era aquele negócio, tipo, ah, é sempre aquela mesma coisa sensual de romance e tal, igual. Não, tipo, cada livro era extremamente diferente um dos outros, não tem nada que, tipo, ah, é meio igualzinho o outro, não, tipo, cada um tem uma história muito criativa, e sempre tem, tipo, meio que uma crítica atrás disso, sempre falando, tipo, de família, de algo atrás, assim, tipo, meio que criticando, sabe, ou não criticando, mas talvez as... Os personagens sempre tem, tipo, uma bagagem muito forte, não só aquilo que tá acontecendo entre eles, só o romance, mas, tipo, cada personagem, o porquê deles fazerem o que eles fazem nesse romance, tipo, vem dessa bagagem que eles têm, familiar, ou que aconteceu em outros relacionamentos, então, tipo, o personagem, além da escrita ser muito boa, o personagem é muito bem construído, porque, tipo, não é esquecido o que ele viveu com o que tá ali, sabe, tudo que ele tá vivendo ali, você vai entendendo a história dele de vida, assim, nenhum deles você descobre no começo do livro também, sabe, essa bagagem de vida, o personagem, ele vai contando ao longo do livro, o que é ótimo, porque daí você vai querendo ler pra saber o porquê, o porquê que ele não pode falar, o porquê que ele ainda não contou o que aconteceu, o porquê que ele tá tomando essas decisões, falando que é por um bom motivo do passado dele, e você não sabe que não te vê, então isso te prende no livro, e é uma construção muito boa, assim, ela constrói muito bem essa história por trás dos personagens, fora que ela escreve muito bem, é muito criativa, tanto que eu recomendei pra minha prima, minha prima que fez uma cirurgia, tá em casa e tal, tendo muito tempo pra ler e assistir filme, ela me perguntou quais livros ela deveria ler, porque ela confia muito na minha opinião, e a gente sempre recomenda livros um pra outro, e eu não tinha ainda falado, acho que eu tinha comentado da Colin Hoover, mas ele não tinha falado, tipo, leia, pelo amor de Deus, se eu precisar ler, e aí eu falei, ela leu o lado feio do amor, gente, tô doente, tá por isso que a minha voz tá assim, mas em mim, ela leu o lado feio do amor, na verdade, tá lendo ou terminou? Não sei, eu sei que, tipo, acho que ela terminou hoje, enfim, eu sei que ela amou muito, tipo, ela falou, nossa, muito bom, e o lado feio do amor é, tipo, não é o meu segundo favorito também, porque acho que a Ordem, por enquanto, está Hopeless, Confesse, Lado Feio do Amor, e Novembro 9, eu li por enquanto esses quatro livros, eu ainda quero ler esse aqui, e um que eu não tenho certeza, acho que é dela e de mais alguém, que é aquele Nunca Jamais, só que ele não é tão bem falado, então não sei, talvez o próximo que eu leia dela seja esse aqui, quase certeza, no momento estou lendo Mil Beijos de Garoto, de um garoto, Mil Beijos de Garoto, até estou falando no vlog disso, que eu não sei, no vlog que vai semana que vem no canal, que eu não sei qual que é o nome direito do livro, mas também está muito bom, mas enfim, não é disso que estou falando hoje? Enfim, aí a questão é, a minha dúvida era se Colin Gouberner é só hype, se era ok, e, tipo, valia, não valia hype, mas ok, faz sentido as pessoas estarem gostando tanto, ou se realmente, meu, é muito bom, e é por isso que está todo mundo falando muito bem, todo mundo não, porque tem muitas críticas também, e aí, assim, pra mim, hype completamente invalidada, entendi o porquê da hype, inclusive, estou dando mais hype, se a hype está morrendo, volta a hype, porque ela merece essa hype, e quem não gosta, talvez eu entenda, as pessoas que acho que não gostam tanto de romance, mas quem gosta de romance, eu não sei se não gostaria da Colin Hoover, se tem alguém que ama romance e não gosta de Colin Hoover, me fala aqui o porquê, porque, geralmente, eu não sou muito crítica, assim, com os livros que eu estou gostando do conteúdo, que eu estou gostando da história, que eu gosto da escrita, que eu gosto da construção de personagem, eu não tenho muito, não consigo ficar olhando de uma forma crítica, eu simplesmente me prendo pela história, vou lendo e curto muito o vídeo, curto muito o vídeo aí, tá bom? Não, e curto muito o livro, então, eu tendo a não ser muito crítica, em relação aos livros que eu estou presa ali neles, e estou gostando, então, talvez eu só não esteja vendo algo que as outras pessoas veem, então, me contem se vocês veem esse algo, e querem me contar a opinião de vocês, então, dos que eu li, fazendo um top aí, como eu falei para vocês, Hopeless, Confesse, O Lado Feio do Amor, e Novembro 9, mas, todos são ótimos, se for para começar por algum, eu começaria por Hopeless, que é Sem Esperança, Um Caso Perdido, eu não sei qual dos dois que é o primeiro, acho que é Um Caso Perdido e Sem Esperança, enfim, mas são esses dois, tem no Kingdom Unlimited, Confesse, que é o meu segundo livro preferido, também tem no Kingdom Unlimited, e O Lado Feio da Morte, também tem, aí, esses aqui eu comprei, na verdade, eu ganhei do meu namorado, na livreira escritiva, mas tem na Amazon, um pouco mais barato, né, então, se vocês quiserem adquirir algum desses livros, ou o Kingdom Unlimited, eu vou colocar links aqui, link do Kingdom Unlimited, para vocês comprarem, o plano está R$19,90, é mensal, de vez em quando eles soltam umas promoções, eu esperaria, se vocês não têm pressa, até novembro, provavelmente vai ficar de novo R$1,99, o meu vai acabar em outubro, eu vou cancelar, provavelmente em novembro, se virar R$1,99 de novo, eu vou pagar R$1,99, porque eu faço assim, cancelo, ora que é R$1,99, por três meses, aí eu adquiro de novo, desculpa, a Amazon, mas sou pobre, e... mas vou deixar aqui o link, de qualquer forma, e vou deixar o link, desses livros aqui, que eu comprei, tá, vou deixar o link, dos outros livros também, para adquirir, caso você não queira, o que no Unlimited, queira os livros mesmo, vou deixar aqui embaixo, também o link da Amazon, para você adquirir, você não paga nada mais, por isso, absolutamente nada mais, eu ganho uma pequena, pequeniníssima porcentagem, sobre isso, tipo uns centavinhos, de comissão, dessa venda, mas é só isso, tá, então você não paga nada mais, só vou deixar aí, para caso vocês queiram, ir direto lá no link, comprar, caso vocês sintam interesse, em conhecer, caso não conheçam, ou ler outros livros, caso não tenham lido todos, mas então era isso, era só para falar da Colin Hoover mesmo, exaltar ela, fazer um vídeo exaltando ela, e é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês querem que eu faça, a lista de livros de romances, que eu gosto, ou algo mais, assim, fazendo resenha, específica de algum desses livros, que eu falei no vídeo de hoje, deixem aí para mim, mas acho que por enquanto é isso, não se esqueçam de curtir, aqui o vídeo, se inscrever no canal, comentar que vídeo que vocês querem ver aí, dos próximos aí no canal, então é isso, um beijo, e até o próximo, me sigam no Instagram, tá aqui embaixo também, tchau, tchau.